E aí pessoal, beleza? RimaSoloGade aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço a você de coração pelo carinho e deixe nos comentários os melhores temas, os melhores MCs, sugestões de batalhas para fazer reações e react aqui. Espero que entenda de verdade. O YouTube mandou as regras, então tem que fazer várias reações e react aqui junto com vocês. Deixa o like e se inscreva no canal. Separei algumas batalhas e bora reagir junto. Bora lá. Tá com fumaça na minha cara, é feio, cuzão. Não adianta ser o mestre da distração, eu sou o mestre da competição. Afinal das contas, você pode falar de gordo, pode falar de comida. Vai desse jeito, não é dar bocinha, não te guima o garista, não ganha corrida. É, tá ligado, mandando, que agora eu acabo contigo. Vai vendo como é que agora não se está ligando, o senhor fica perdido. Você nem pude o carro, o carro não anda, cuzão. Então você se ferrou, vem na corrida comigo que eu só vou te ver pelo retrovisor. Você nem vê pelo retrovisor, isso daí que você falou. Repetitivo é pra caralho, só fala quando o Big Mac engordou. Só que desse jeito o Big Mac cresce e nessa hora ele desmerece. Lembra da fase, objetos no espelho estão bem mais pertos do que parece. Qual foi seu ímã? É gordão mesmo, tá toda da fome que tá comendo a própria língua. Confio de sinal, o pronente. Mas eu não vou brincar com o foi, tá gaguejando na minha frente. Tá gaguejando na sua frente, caralho. Você falou isso aí pra 26. Sem a maldade, essa rima batida você mandou em 2016. Mandar outra rima pronente. Na minha frente seja inteligente. Eu masticando a primeira língua e no céu da boca eu mastico o seu bem. Ai meu mano, sem liga meu mano, eu sou Johnny Mississi. Se tu tivesse a quantidade de dentes que eu tenho, certeza que você ia explodir. Jogando com a Mac e a bola, o que me está animando, você se fogue eu. Olha onde gosta, o rei do tanque vingando o rei do poliseu. O rei do poliseu. Boa, boa, brabo, brabo da hora. Você falou que você vai chamar um pau. Quero que se furtar o rei do tanque, fala comigo se tiver na sua mão. Nossa! Amassou, amassou, mano. Pão, 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 pão. Aí. Eu já vou adiantar pra vocês qual é o próximo passo do Cagamel. Provavelmente como ele não foi pro Nacional, ele vai pegar e vai gozar por pau do Neo. Mano, eu sou verdadeiro. Eu nem sou de fazer isso. Mas eu não vi se você já gozou por pau dele primeiro. Vai vendo como é que você é atrasado. Ganhou mesmo porque o Neo não foi. E pro Neo não ir você até pagou o jurado. Eu falei o que ia acontecer. Sem maldade você comprovou. A plateia pode, pode ver. Sem a maldade, mano. Por isso que você sempre vai ser fantoche. Brick Mike nunca vai ser Neo. Mas o Johnny nunca vai ser Horace. Eu não quero o seu Horace na trilha. Eu quero o seu Johnny, cuzão. Você vai vendo o Johnny o Guilherme. Grabo demais. Porque você sabe o cuzão. Olha o legal a trilha. Eu quero o seu Johnny. Eu quero o seu melhor pro meus filhos. E o melhor pra minha família. Da hora, da hora, da hora. Da hora, da hora. Que você é quem? O indigente. Já não sabe a contagem. É delinquente. Que você é o meu. Mano. 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 O da Tena nunca que vai filmar minha corrida. Porque ele só filma quando os parceiros perdem a vida. Boa, boa. Grabo da hora, da hora, da hora. Boa, boa. Só filma. Quando o bavelado é alvejado. Não vê quando nós vai, não corre e é esforçado. Então faz favor, não vem com as ideias loucas. Se eu corre fazer rap, você nunca trampou na boca. Eu nunca soubeu na boca. Mas não sei quem tá lá. Pra poder fazer o som. E chegar no meu lugar. Se eu falo que não sabe quem sou, sou o Coyote da Leste. Como não sabe quem sou, o meu nome se conhece. Não, não, não. Se eu conheço você, já vim com o microfone. Mas pega essa visão que, mano, eu já não nego. Pra ser Coyote, pão no seu cu, eu sou o Caramelo. Nossa! Vai, 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 vai. Bravo, 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 bravo. Vai achando que na favela é só o criminoso que tem que manter respeito. Vai, 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 vai. Boa dúvida. Da hora, tá ligado que eu venho com dois pés no peito. Não tem essa dia, o criminoso é o crime. Se você nasceu na favela, mas a disciplina tá do jeito. Bro, 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 bravo. Da hora, da hora. Para de ser frustrado, você que tava de olho fechado, ninguém foi vendar você. Só que você ficou na dúvida, não é o trabalho do cara explicar qual é a colocação? Então o que nós estamos fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? É só improvisação? Ei, para com isso, você tá ligado, meu mano? Eu faço o verso e vou além. Você paga de pá, é o debochadão. Mas você só conta o verso pra ti, quando convém. Se você perguntar o que eu estou fazendo aqui, eu vou te responder que eu vim pra rimar. Se perguntar o que eles estão fazendo aqui, eles vão te responder, eu vim no canto reclamar. Bravo, bravo, da hora, da hora. Se eu não me fico, eu não me fico igual você. A gente erra e nós também sonha. Mas você podia ter errado e ficar do que é. Tentar explicar o erro faz você passar vergonha. Só que eu não tô tentando explicar. Só que isso é batalha de rima. Você me atacou e eu vou ter que retrucar. Não é assim que funciona? Sinceramente, meu truta, você não elabora. Eu não tô explicando o meu erro. Tô causando o seu enterro. Eu tô fazendo minha função de MC. Rimando até agora. Tá bom, eu percebi que a batalha é um jogo que pelo visto você não sabe jogar. Se eu tô atacando, você tem que atacar. Mas você tá respondendo com mais argumentos pra eu mandar. Ô caralho, ó o que você tá fazendo. Você tá querendo acabar com a festa na hora. Ai, erraram a vontade que eu errei a rima. Eu vou rouxar minha bola que eu vou embora. Da hora, da hora, da hora, da hora. Beat do Detroit. No seu próprio beat. Hoje você se fode. Você sabe, você vai tomar. E pra casa você vai voltar. Ô, 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 ô. Abaçou, abaçou, abaçou. Aham, rimas em três, três, dois, dois, dois. Se falar a terra, eu mando bem. Jogando em Street Fighter, você morreu. Ah, do quem? Aham, aham, aham. Você no Detroit, amassa o Johnny. O seu nível se rebaixa. Você tem a cara pra dentro. Não pensa fora da caixa. Ah, você sabe, a rima é esperta. Você sabe que a minha mente tá sempre aberta. Porque você no freestyle, isso amarela. Não penso fora da caixa. Eu foco em ficar fora dela. Fica fora dela. Só que calma que rimando. Agora você com sequela. O beat vira, vai virando. Não virou, sabe? Na improvisação. Tá fora da caixa, mas vai pra dentro do caixão. Pode é, porra, mas eu lembro. Na esperança de tanto que eu te amato na mente deles. Eu sou lembrança. O beat do atravesso. O beat não virou, tranquilo. Vou te virar do avesso. Tudo bem, mas calma que agora eu já vou impactar. Falou até de lembrança. No que vem eu vou compartilhar. O dia que foi esse dia. Agora você errou. E a lembrança que eu ensinei. O join a fazer flow. O dia que foi esse dia. Do dia do lotário. Acertou, miserável. Yeah. Raduquem, mas Raduquem. Você não sabe. Raduquem, dois que vem. Você virou o Ken da Barbie. Falou até essa fita. Ele é o Cacaroto. Você não vai entender. Sabe que eu já guimusei. Tomou no cu. Perdeu pro Red. Então apela pro nível Blue. Boa, Raduquem. E mostrar que essa porra é mais do que fala. É pra ver rima. Passa por cima. Você tá ligado, mano? Tomarão, chega e assassina. Porque hoje eu vou ser só barreira. Na última eu perdi pela última. Hoje eu venço pela primeira. Pré potente. Você vem rima, mas eu descarrego meu pente. Boa. Mas eu tô tranquilão. É que eu vou matar o próprio tubarão. Brans é monstro do Atrever. Deixa o like e se inscreve no canal, rapaziada. Só dá. Calma, meu amigo. Que seu verso é de otário. Ele acha que é bom, só que eu vou covar o contrário. Hoje eu vou matar o cara que é o clone. Que a rima mais famosa foi citando o meu nome. Vai perder a linha. A rima famosa citando o seu nome, mas a rima foi minha. Você já sabe que comigo nada você vai aguentar. Tudo bem, tudo bem. Você não é vencedor. Ele foi quem mandou a rima, mas não é vencedor. Hoje na batida é perdedor. Quem ele respeitou mais, roteirista ou o próprio ator? O próprio ator. Calma, seu demente. Próder, próder. Sua língua tá mais presa que a tua mente? Você não... Mas eu não vou um garoto. Tô nessa batalha e eu não vou rimar um pouco. A minha língua presa nunca foi o louco. É melhor que ter solta pra falar a vida dos outros. Até porque você sabe que eu não sou um cara escroto. Mas você é o tubarão lá da rima improvisada. Então vai voltar pra praia, já que você não rima nada. Brava. Todo mundo viu. É muito bonito a cultura do Brasil. Você mata o seu irmão, isso todo mundo viu. Vou arragar seu sangue, a criança que quis rir. Quem se obedece. Mas agora que você não desmerece. Por isso, hoje, eu te danço a vida em torreio. Uma criança que te danifica o nível intelectual, meu amor. Eu não me intelectual. Eu olho pra criança ao nível espiritual. Porque eu vejo ele sentado no asfalto. E amanhã aquele mando te amassando aqui no palco. Faz isso? Ou então ele vai ter uma tentativa aí menor. Pode rir, pode rir. Te dar um exemplo. Não rima assim, senão perde pro guri. Você perde pro guri. Rima desse jeito que você vai ser o MC. Que você vai ser foda e vai estar listado lá. Se se inspirar do guri, você tá fora do nacional. Isso foi ensando, isso foi ensando, isso foi ensando. Branco demais. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, aí. 3, 2, 1. Mas menor, ente internacional, saia fora dessa bora. Pode ficar de fora se isso for tua escolha. Por isso, agora eu não limito. Ele se inspirou em você. Por isso que travou até no quinto. Essa batalha do JP vs Guri foi insana, JP fez um fatality absurdo. Para mim é um dos melhores fatalities do ano. Para mim é um dos melhores fatalities do ano. Para mim é um dos melhores fatalities do ano.